Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor Baby Shark, churru, churru, Baby Shark, mamãe Shark, mamãe Shark, papai Shark, papai Shark Papai Shark Requebra, requebradinho Requebra, requebradão Eu quero ver você Alegrar o São João Requebra, requebradinho Requebra, requebradão Eu quero ver você Alegrar o São João Eu quero, quero ver Eu quero, quero ver Quero, quero ver você Alegrar o São João Requebra, requebradinho